Nós sempre afirmamos que acreditamos na causa da igualdade de direitos e consideramos que a escola é o caminho principal em que isso se materializa. O IEMA é o espelho dessa nossa visão política, porque é uma escola de tempo integral que oferece ao mesmo tempo o ensino tradicional, acadêmico e o ensino à educação profissional. As oportunidades que eu posso destacar são elas a oportunidade de intercâmbio, Olimpíadas na área de robótica e na área das ciências, Olimpíadas na área tanto das linguagens quanto de humanas e tudo isso contribui para o nosso próprio desenvolvimento pessoal.